Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagabundo Ah Cadê você? Eu tô Eu tô Eu tô escondido Ah, jura? Jura que você tá escondido, vagabundo? Sim Vem aqui nos cavalos Não, você tem que mexer primeiro Ah, não Calma aí que eu vou colocar uns botão aqui, vai Cris Ah Você tá Não, me dá uma dica Você tá na estação, não tá? É Não deixa de ser a estação Cris, eu não tô gostando disso, velho Cadê você, vagabundo? Você não tá em estação, nada Opa, eu te achei Ah, não Um pedaço de madeira Que eu não sei Cadê você, velho? Dá uma dica, eu tô na casa Ah Você subiu no teto, então Não tem como subir no teto Não tem como subir no teto, Cris Para de trollar, vagabundo Vai fazer eu quebrar esse teto Vai fazer eu quebrar esse teto Não, no teto você não tá, vagabundo? Cadê você? Oh Que ator Onde você tava? Não, calma Calma aqui, ó Ah Escondido aqui assim Ah, não, não gostei dessa estação Pra esconder Tá na casa Isso aí faz parte da casa Desde que dia Aqui, ó Aqui Da casa, velho Ó Tá aqui, bluf É a casa ainda É terreno da casa Ah, sim Você é a vista da casa Mas propriedade da estação, pô Sim Vai, pega o carrinho aí, Cris Vambora Ah Seu carrinho tá com problema Sai dele Valeu Você não tem carrinho, né? Que ator Eu vou ver o carrinho Na cara dura Então, Cris O que a gente veio fazer Aqui nessa estação? Hã? É A gente veio É, comer bolo É Olha a água aqui Sim, olha a água Vamos pescar, né, Cris? Água pela janela, ó Da hora Parece só aquário Sim, parece só aquário, né, velho Ver os peixinhos andando assim Mas não tem peixe no Minecraft Não tem peixe? Como assim não tem peixe? Ah, você consegue pegar o peixe Mas você não Não vê ele Não vê ele É peixe invisível? Sim, peixe invisível Vai, Cris Então vamos continuar fazendo aqui A nossa O nosso Como é que chama? Nosso metrô Não é metrô A nossa linha de trem Ah, não Já me chamou pra trabalhar Já não gostei Sim Trabalha Ah, não Vamos continuar fazendo aqui O meu murinho Que eu sou o cara do muro Eu faço muro, Cris Você faz o muro E eu fico olhando Não Deixa eu ver Não, pode fazer o Trilho aí Vai ficar olhando nada Que ator Caramba 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 Cadê os lobos? Que lobo? Sim, tem uns lobos lá na frente Lá na frente Sim Quantos trilhos tem que colocar, maldito? É, eu acho que uns 8 mil Então, Jean, minha mãe tá me chamando ali Eu tenho que ir Tem que ir Comprar um negócio pra ela Vai fazendo aí que na volta Eu te ajudo Não, mas tem um problema, Cris A gente só vai poder pegar os lobos com o trilho Porque é a nova regra, sabe? Aham? Se não tiver a estação Não pode pegar os lobos Aham Não, mas vai fazendo Não tem problema Não, então você vai ter que Colocar os trilhos Ah, não Eu vou ajudar, vai Eu vou Colocar trilho Eu tenho 5 trilhos com energia, Cris Vamos fazer uma troca Calma aí Você tem trilho com energia aí, não tem? Eu tenho Então me dá aí uns 30 Vou te dar Os que eu tenho de trilho normal aí Você coloca os normal Eu coloco os de energia Ai meu Deus, deixou sem espaço aqui agora Sem espaço? O que com você? Mãe, eu vou ser um ovo aqui Então o ovo Eu vou tacar só pra você É... Quantos você quer? Me dá uns 30, tá bom? Tô mãe Você tem isso tudo? Tô mãe É isso Você tá me dando carvão Carvão é bom 21, tá bom Não reclama É... Então vai colocar na tela lá no final A hora que chega lá no final Você me avisa Onde que é o final? Como é que eu vou te avisar? Eu não sei A hora que acabar Você vai saber Vagabundo Ah, não Por que eu tenho que ficar Trabalhando tanto assim, cara? É a lei do trabalhador Você só me põe pra trabalhar No Minecraft? Eu quero ficar olhando Me divertindo Você acha que é assim? Fica construindo toda hora Não para de construir, vagabundo Sim, é bom construir Eu quero poder andar livremente Pelos matinhos Olhar o pôr do sol Olhar o pôr do sol Olhar o nascer do sol Ver você trabalhando Não colocar eu pra trabalhar Ver o Cris trabalhando Não Que vagabundo Caramba Cadê? Ah, nem tô te vendo mais Cara, imagina o trabalho que deve dar, né? Pra colocar trilho de verdade Nossa senhora Olha, que é treco pesado Teve usado umas máquinas muito loucas Pra colocar que é treco Com máquina, né? Não tem trabalho Ah, acho que já acabou Acabou? Ah, não era tão longe, não Então, aqui? Sim Ah, então tá bom Imagina antigamente Quando não tinha muita tecnologia Como que eles faziam Pra carregar esses trilhos Desse peso, velho Tá louco Mas olha as pirâmides também, né Cris? Sim, mas as pirâmides foram feitas por ET Você sabe, né? Sim, os extraterrestres lá de Marte Até hoje o homem não consegue reproduzir aquelas pirâmides Então vai Cris, me segue Calma aí Deixa eu só fazer uma marcação aqui rapidinho Eu quero o lobo Quero matar os lobos Sim Aqui é colocar fim Só pra gente saber chegar aqui de volta Vai, me segue Tem lobo por aqui em algum lugar Eu vi Eu vi É lobo ou cachorro, já? Lobo que vira cachorro É a lógica do Minecraft Como assim? Aqui, aqui um Isso aí é um lobo mesmo Sim, é um lobo até que é bonitinho, velho Eu vou pegar um aqui pra ver Ô, ô O que? Você já domesticou ele com um moço? Ah, é habilidade, né, cara? Habilidade com os bichos Venha Venha Ih Roubou meu cachorro Ih Vagabundo Tá fazendo ele sentar e levantar O que é isso, cara? Ele tá fazendo o cachorro dançar, velho Tchik 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 Podemos ir embora agora Não, eu vi um monte aqui, velho, a hora que eu vim aqui pela primeira vez Ah, disse que você tava tomando... Um cheiro no meio aí, não sei, velho Eu vi um monte quando era um só? Sim Não é possível, tinha um monte aqui mesmo Ah, que legalzinho esse cachorro daqui Essa textura é bacana, o cachorro fica legal, hein? Me ajuda a procurar um cachorro? Por que meu cachorro vai sozinho e volta? Não, eu tenho que ficar do meu lado, seu vagabundo Tem que te seguir fielmente, né? É, não é ficar aí rodeando Tem que ficar junto Depois você se perde aí, seu vagabundo Me ajuda a procurar um cachorro Vagabundo, venha Não, vagabundo é o nome do meu cachorro Não, você não tem cachorro O meu já é vagabundo Vagabundo, venha Então o meu vai ser o ator Né, vagabundo? Eu que ator A gente tem que achar uma name tag, velho Pra colocar o nome do cachorro Ok, tô perdido, a gente tá ali Sim Olha, eu falei um lobo, achei um lobo aqui O quê? Não achou nada, vem pra cá, vagabundo Ah, eu tinha visto um monte de lobo, eu creio Ah, não viu nada Será que eu vou... Gê, eu posso botar ele no carrinho? Ele vai? Ah, não testa isso, não Não pode ver se detetou isso Será que ele entra no carrinho? Sei não, velho Não dá pra pegar ele Como é que eu vou botar? Não dá pra montar nele, né? Não dá Você quer montar no cachorro, Cresco? Uai, tem, velho Que ator Quer montar no pobre coitado do cachorro Uai, eu sou pequenininho, cachorro também Sim, você é pequenininho, cachorro também, velho Mata o coitado Aí Opa, achei uma ovelha Vamos lá, vagabundo, vagabundo Oi Cadê o trilho do metrogênio? Me deixa aqui não, hein, cara Sim, agora você nem está bom de que é o trilho Não, eu estou parecendo eu andando em São Paulo Cadê? Onde que eu pego o próximo? Onde que eu pego o próximo? Meu Deus, meu Deus Cadê? Pede ajuda pro vagabundo Já está ficando de noite, já Eu vou ter que pegar um táxi e ir pra casa Ah, não Não dá pra dar de trem esse negócio aqui É muito perder, cara Seu cachorro vai ser meu, então Eu vou colocar ele como o meu Na hora que você estiver dormindo eu vou dar muitos ossinhos pra ele Não Já está de noite já, já Cadê? Vem me buscar aqui, eu estou em cima de uma árvore Estou em cima de uma árvore? Estou na estação da árvore, vem aqui Estou em cima da árvore, crescendo o sabote Estou em cima da árvore, sim Porque está sentado Ai, cadê o... Aqui Cadê? Cadê o trilho? O lobo está aqui, levanta ele aí pra ele não ficar aqui sozinho, coitado Ai, cadê o trilho? Vai, levanta o lobo aí pra ele não ficar aqui sozinho, me segue Ai, Deus Vamos embora Vamos embora, aqui está ficando de noite já Vem aqui buscar só o vagabundo Só o vagabundo O ator busca depois Será que se eu for de trem ele vem seguindo? É, porque não dá, porque eu não coloquei energia ainda nessas coisas Ah Deixa eu pegar aqui o de energia, eu já ia ir colocando, vai Falou Tá colocando aí que eu vou te esperando lá Ah, tem um lobo aqui lá na direita, pega ele ali Ah, sim, aquele lobo ali, aham Vai latir muito esse lobo, por isso É Sabe por que vai latir Eu não gosto desse lobo, velho Eu quero um lobo igual o seu Está chamando Ah, tem outro aqui também Ah, lá está, chama mesmo É bom, vem Entra Cadê? Olha, entrou Entra logo Entra indeciso Opa Então vai, Cris, vamos embora, cadê o trilho? Se eu botar ele para sentar, ele fica quieto Cris Oi Cadê meu trilho? Trilho? Meu trilho não, meu carrinho Você pegou meu carrinho? Não, você botou ele no baú Não? Sumiu meu carrinho Carrinho? Sim, vou ter que dormir nessa estação aqui, quero nem saber É, eu vou embora, não vou ficar aqui não Então vai, vai embora Tchau, Jean Tchau Será que eu acho que eu venho junto? Vamos fazer um teste? Ele vem sim Só não coloque ele dentro do carrinho Como que eu vou colocar ele dentro do carrinho? Eu não faço a mínima ideia Tchau Vagabundo Ai, que ator Vagabundo, tchau pra você Vou embora Vai ficar aí, me bateu Tchau Até mais Vambora, vambora, Totó Você tem outro carrinho? Lógico que eu tenho Então eu senti pegado o carrinho mesmo, que ator Tchau pra você Tchau